A Barata Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a casca dura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a casca dura A Barata diz que tem uma saia de certinho É mentira da Barata, ela tem a de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a de capim A Barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da Barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ha ha ha, ho 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 A Barata diz que tem um vestido de babado É mentira da Barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A Barata sempre diz que viaja de avião É mentira da Barata, ela vai a de buzão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai a de buzão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai a de buzão Ha 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 ha, ho ho ho, ela vai a de buzão E aí